Você já ouviu falar em foil? Sabe as possibilidades que você pode fazer com esse brinquedinho aqui? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar pra vocês o poder do foil. Isso, cara, não é foil não, como eu vejo algumas pessoas falando. Boa também, é foil. Na verdade existem diversos foils pra cada segmento, porém o que nós vendemos aqui na Comunidade Web tem um custo um pouquinho mais alto, porém serve pra você trabalhar com tecidos acrílicos e você pode também fazer convites, você pode fazer cartão de visita, ou seja, na parte de papelaria, tá certo? Existem diversas possibilidades, ou seja, oportunidades e negócios pra você trabalhar com foil. Eu vou te dar um exemplo aqui, olha só que bacana. Esse aqui, olha só, a gente fez nessa camiseta aqui, já tem um bom tempinho, já faz um ano e dois meses. Só que o que acontece? Eu não lavei, tá certo? Fica à disposição aqui na nossa loja física. Isso aqui foi feito como uma demonstração de utilização do foil no nosso curso de transfer laser. Se você precisa de treinamento, nós temos o curso de transfer, onde envolve toda a parte de transfer laser, que é o transfer rígido, bem como o foil. E também quando a gente fala de transfer, pessoal, a parte de um treinamento de transfer não envolve somente transfer laser pra você trabalhar com a transfer giro, pra fazer um long drink, caneca de chope, não. Isso aí é um plus. Na verdade, o grande foco do curso de transfer laser é exatamente você trabalhar com a transfer giro, porém você também trabalhar com a parte de prensa plana. Se você tem uma prensa plana térmica normal, que você faz camiseta, você faz, por exemplo, placa de PVC, ou seja, tudo que for plano, quebra-cabeça, almofada, tudo que for plano para sublimação, essa máquina vai servir também pra trabalhar com transfer. Então nós focamos em transfer serigráfico, transfer litográfico, transfer com jato de tinta, que é o transfer dark. Olha só as possibilidades do transfer, pessoal. Então é um curso de transfer, no geral. Não é só transfer giro pra você fazer long drink, caneca de chope e outras coisas, tá certo? Bom também. Então já mostrei isso aqui, foi feito no curso de transfer laser online, tem lá nosso curso em comunidadeweb.com.br, tá certo? Muito bem. E aí, eu peguei aqui, ó, um polímero, vou mostrar pra vocês no vídeo aí, o que que acontece? Fiz a sublimação normalmente no polímero, porém como ele é um copo, aqui na parte que seria uma alça, não pega a estampa, fica branco. Aí o que que eu fiz? Fiz a estampa em preto, que você tem que ter uma base aqui, tá certo? Fiz uma estampa em preto no transfer, na transfer giro, e aí eu apliquei o foil de minha preferência, nesse caso aqui foi a cor dourada. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas eu vou colocar no vídeo aí pra vocês, olha só, dá uma olhada aí no vídeo. Bem bacana, fala a verdade. Tá vendo a diferença? Você agregar valor, não é só a sublimação, você pode agregar valor sublimação, transfer e o foil. Outro exemplo que eu já mostrei aqui, é a camiseta aqui, não está simplesmente o foil aplicado, o foil precisa de uma base, como se fosse uma cola. Existe cola pra foil, só que é um pouquinho chato de recortar na silhuete. Então o que que a gente faz? Qual material você vai aplicar aqui? Você pode aplicar com transfer laser pra tecido que tem, aí você vai imprimir na sua impressora laser, ou se você tem tinta pigmentada, você vai fazer no transfer dark, tá certo? Por exemplo, você faz essa arte no transfer dark em preto, vai estampar aqui, praticamente você não vai visualizar o preto no preto, mas isso não interessa. A partir do momento que você jogar o foil, aí vai destacar e vai ficar bonitinho assim, ó. Aqui são duas cores, ó. É o verde que a gente fez no Natal do ano passado, ano passado não, ano retrasado, do treinamento de transfer laser online. Então aqui tem um filme de recorte que ficou com uma base, e aí nós aplicamos duas cores de foil. Tá vendo só as possibilidades que você pode fazer? Bem como quando você vai fazer, por exemplo, um convite, né? Você pode aplicar tanto no convite, como no envelope. Você tem que fazer a impressão preta numa impressora laser, e aí depois você vem com o foil e aplica numa laminadora. Professora, eu não tenho laminadora, eu posso fazer na prensa térmica? Pode, meu filho! Tá certo? E tudo isso aí você aprende facilmente no nosso curso de transfer laser online. Aqui, ó, comunidadeweb.com.br Essa aqui foi mais uma aula pra vocês verem as possibilidades do foil, que as pessoas acham que o foil é somente pra fazer acrílico no geral. Como também as pessoas podem trabalhar com hot stamp. Aí é uma outra máquina que não tem nada a ver, precisaria de um outro tipo de foil. Tá certo? Já viu aquelas... Quando você tá se formando, tem que fazer aquelas teses? E aí tem que fazer lá toda a tese e tal, tem que ser capa dura? Aí tem o nome da faculdade, o seu nome, do professor, tem que ser lá com letras douradas e prateadas? Tem um foil só pra isso. E uma máquina também, que é a máquina de hot stamp. Mas aí não tem nada a ver com o nosso segmento. Mas é uma oportunidade de negócio também com o foil. Beleza? Gostou desse vídeo? Dá um curtir aí. Se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve. E não se esqueça que de 18 a 21 de março, ocorre a maior feira de impressão digital, sublimação e transfer. Inclusive, vai ter a Ilha da Sublimação, onde nós vamos mostrar essas oportunidades aqui pra vocês. Até mesmo na prática lá, tá certo? Vocês vão ver diversos modelos pra que vocês possam entender na palestra de cada palestrante lá, que vai ter diversas dicas pra vocês, pra que vocês possam interagir conosco. E o mesmo é a gente trocar experiência, fazer muito network. Nessas feiras, pessoal, acontece muito network. Você troca muito contato. Tá certo? Então, de 18 a 21 de março, no Expo Center Norte, porém, você tem que fazer a inscrição gratuita. Aqui, ó, fespabrasil.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. E não se esqueça jamais, cara. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!